Quase 90% dos cursos universitários do país avaliados pelo Ministério da Educação apresentaram um resultado satisfatório. Cerca de 80 cursos foram proibidos de receber novos alunos em 2015. De acordo com o Ministério da Educação, a medida foi tomada porque eles tiveram um desempenho ruim duas vezes seguidas. No total foram avaliados mais de 4.500 cursos.